Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer uma maquiagem completa com os produtinhos da minha penteadeira cápsula desse mês de março. Vou deixar o primeiro vídeo que eu fiz aqui há mais de um ano atrás, que foi quando eu criei esse conceito de um consumo mais consciente das minhas maquiagens. Mas resumindo, todo mês eu monto um kit e eu só uso aqueles produtos durante o mês inteiro. Se você curte penteadeira cápsula, já deixa o seu like. Se você quiser deixar sugestões sobre esse tema aqui pra vídeos futuros, pode deixar aqui nos comentários. Já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa as notificações. Lembrando também do meu novo canal com o meu marido Samuel, Diário da Família Kramer. Por lá a gente tá compartilhando várias coisas legais sobre esse momento paternidade, maternidade. O Samuel quer fazer um quadro assim de paternidade ativa, tá bem legal. E pra quem é de Brasília e tem interesse em curso de automaquiagem comigo, curso profissional, consultoria de produtos, é só me enviar e-mail, gente. Vou deixar aqui na tela. E aqui no box de informação, pra receber informações dos cursos, é só por esse e-mail. E vamos começar essa maquiagem. Já limpei meu rosto, já passei água termal, hidratante, tudo lá. E vamos pro primer facial escolhido do mês, que é o meu queridinho Photo Ready da Revlon, gente. O que mais dizer sobre esse primer? Ele é ótimo pra pele de mista oleosa. Ele e o Pore Filler da NYX são os meus favoritos, não tem jeito. Ele é muito bom pra poros, ele deixa a pele um pouquinho mais seca, então eu não indico ele assim pra pele seca. Tem vídeo aqui no canal com os meus primers favoritos da vida e os que eu não curti tanto assim. Confiram esse vídeo, tá cheio de dicas sobre primers, assim, num geral, gente. Bem aqui no nariz, porque é um lugar assim onde ultimamente tá sendo meio chato ficar a base grudadinho. Mas esse primer ajuda muito nisso. De base escolhi três, assim, quatro, mas é porque essas duas aqui eu preciso misturar, né? A quatro com a cinco de alta cobertura da Quentes Berenice, a super fluida da Quentes Berenice também e a Matifique da Natura Una. Todas estão no finzinho, então assim, eu quero acabar com todas elas esse mês. Inclusive, gente, sugiram bases novas aqui nos comentários pra eu testar. Tava olhando a gavetinha aqui do estúdio, das minhas bases, assim, que eu sempre deixo aquelas que eu uso mesmo. Não são as que eu uso pra curso, nem nada disso. E, assim, eu tô quase sem opção. Ao longo das penteadeiras cápsulas, elas foram acabando e eu não fui comprando mais, porque eu realmente queria terminar com aquelas que eu já tinha. Vou me descer a esponjinha. Não coloco a esponja, gente, embaixo da torneira, sabe? Ai, eu acho que ela fica molhada demais, ela fica ensopada. O efeito dela na pele é o mesmo se ela tiver só úmida, assim. E quanto mais molhada ela fica, mais ela demora pra secar, né? As que estão mais no fim são essas duas, então vou misturar. Essa daqui fica um pouquinho escura e essa da Natura fica um pouquinho clara. Antes eu vou só desfassar a olheira com um pouco do corretivo salmão. Ruby Rose. Misturinha da base agora. Essa daqui já não tá vindo mais quase nada. Misturo bem. Bora lá. Lembrando, tem resenha de todas essas bases aqui escolhidas aqui no canal. Confiram mais detalhes nas resenhas, porque eu adoro essas três bases, assim. Tô me achando muito branca. Era pra eu ter colocado mais da Quintes Perenice, que é a que fica mais escura. Só que eu acabei colocando mais da Natura. Tudo bem. A gente conserta com o contorno. Escolhi dois corretivos, o Estúdio Pro da BH, um dos favoritos da minha vida. E mais acessível nacional, um dos meus favoritos, o da Bruna Tavares. Esse meu da BH já tá acabando. Estou triste. Recentemente eu usei o da Bruna em vídeo, então vou usar hoje o da BH. Apesar dele ser um corretivo líquido maravilhoso, ultimamente eu não consigo não colocar diluidor nos meus corretivos. Porque eu fico com muito medo de craquelar ao longo do dia. Tô aproveitando a mesma esponja, porque, né, ultimamente eu tô muito preguiçosa pra lavar esponja. Não que eu não lave, mas eu fico tentando economizar as lavagens. Queixo e testa. E um pouquinho aqui também. Tô puxando já aqui, ó, bem pra esse cantinho meu que é meio, sei lá, meio arrosteado. Não sei explicar. Eu já tinha puxado o salmão também. Na verdade, essa região da maioria das pessoas é assim, infelizmente. E vamos selar tudo isso. Os pós escolhidos pra esse mês foram esses dois. O da Payot Mate, o 05. Não tem brilhinhos, porque tem outra versão da Payot que tem brilhinhos, né? E esse aqui é o translúcio da Vult. Confiram o vídeo de ranking de pós-nacionais que eu fiz recentemente. Lá eu contei os melhores, os piores, assim. Os que eu acho que mais valem a pena. Esses dois aqui estão nos que mais valem a pena. Vou usar o da Vult hoje. Gente, tá muito quente. Muito quente hoje. Meu Deus do céu. Tomara que chova. Eu acabei de passar base, corretivo e eu já tô suando. Então, a gente já corre com pó. Não gosto de aplicar muito pó, gente, no nariz, viu? Nessas horas que vai ficando difícil a gente ficar se abaixando pra pegar as coisas, porque gravidez tem disso, são as horas que as coisas resolvem cair o tempo todo. Pra contorno, eu escolhi essa novidade aqui da Ruby Rose. Tem quatro cores pra contorno. E dois iluminadores, um mais perulado, um mais douradinho. Eu não sabia se ia me dar bem com as cores dessa paleta, então eu escolhi o blush marrone da Quem Disse, porque ele sempre dá certo na minha pele. Eu gosto demais. Vou fazer a misturinha dessa cor com essa, mas eu vou pegar bem menos dessa daqui, gente. É só uma encostadinha, assim, tá? Porque ela é muito escura pra minha pele. Apesar da qualidade desses pós ser boa, eu ainda tô meio assim com a tonalidade do contorno. Eu achei avermelhado demais. Eu acho que fica uma tonalidade meio de blush, sabe? Aquele tiquinho aqui na testa e aqui nessa região pra dar aquela afinadinha. Vamos para os iluminadores agora, porque isso aqui, gente, é muita emoção. A Ruby Rose fez ainda mais iluminadores, como se não fosse suficiente. Todas as paletinhas que eles já têm. Inclusive, lembrando que tem cupom de desconto, hashtag lindacramer, lá no site deles. Vocês ganham descontinho. Aproveitem porque lá no site da marca tudo é muito baratinho, assim. Eu acho que é o mais barato de todas as lojas que vocês forem comprar. É lá no site mesmo. Coloquei na penteadeira, então, essa versão que são só iluminadores cremosos. Eu amo iluminador cremoso. Vocês que me acompanham já sabem. Tem cores aqui pra todas as tonalidades de pele. Branquinhas, morenas, negras. Tem uma cor meio blush, gente. E coloquei essa outra versão em pó, que também é linda demais. Olha esse dourado, olha esse roxinho, olha esse perolado aqui. Esse aqui me lembrou muito o Opal da Becca, que é um iluminador super famoso, super caro. Tem esses mais clarinhos aqui pra peles mais branquinhas. Eu vou pegar essa cor aqui do cremoso e venho aplicando nas têmporas. Olha que lindo! Quando o iluminador é cremoso, sempre o efeito na pele é muito natural, assim, sabe? Gruda de verdade na pele, sei lá. É muito bonito. Um tiquinho aqui naquele ossinho. Não senti um efeito oleoso. Depois que eu aplico, como eu falei, ele meio que assenta super bem na pele. Dá uma grudada mesmo. Achei ele muito fácil de espalhar, sabe? Com o dedinho, assim, rapidinho você já tem um iluminado lindo. Pra caprichar um pouquinho mais, eu vou pegar esse bequim pó e vou passar por cima. Caramba! Uh! Gente, exagerei. Deixa eu dar umas batidinhas, né? Pra não ficar aquela coisa mal aplicada. A cor que eu tô usando é essa aqui, ó. A minha favorita da paleta. Eu gostei ainda mais dessas paletas do que daqueles outros quartetos. Aqueles quartetos são incríveis, mas essas aqui, tipo, costa em Ruby Rose. Chega de iluminador, porque hoje, como eu já comentei, o dia está muito quente e a pele da pessoa que ainda é oleosa. Vamos preencher a sobrancelha. Vou só limpar. Escolhi esse kit de sobrancelhas da BH. Eu adoro essa paletinha, gente. Vou pegar esse acinzentado aqui, ó. Primer de sombra pros olhos. Vou usar o da Tamiris Cíndice. Aplico na pálpebra móvel inteira. Eu adoro as primer de sombras. Já tenho usado há uns 3, 4 meses, gente. Eu tô sempre repetindo ele aí na penteadeira, porque eu só mostrava a sombra no estudo ou o pentepost da marca. Então, esse daqui vem em ótima hora. Muito obrigada, Tamiris. Vende na loja da marca dela. A Tamiris é uma youtuber aqui, maquiadora. Arrasa. Vamos fazer o olho. Escolhi essas duas paletinhas novas da Ruby Rose. Lembram que no vídeo que eu fiz recentemente com os melhores produtos da Ruby Rose, eu falei que eu não curtia tanto as sombras opacas daquelas paletinhas deles. Aquelas quadradinhas que tem vários modelos. E aí, eles enviaram recentemente essas novas aqui, que tem praticamente só sombras opacas. E elas estão incríveis. Eu tô assim, impressionada. Sério. Ela é uma paleta super pequena, bem compacta. É pra você, assim, levar na necessaire. A minha favorita foi essa. Ela tem cores que eu uso sempre, na vida. E tem mais duas cores com brilho. Tem essa cor iluminadora que eu tô usando demais. E tem esse acobreado aqui. No meio vem um primer. Esse primer aqui eu não achei ele muito bom, não. Mas assim, a qualidade das sombras tá bem bacana. A outra é essa, que também é bem coringa. Mas eu acho, por exemplo, esse lado aqui, bem mais coringa do que esse. Pelo menos pra mim, né? Eu não curto muito essas cores muito acinzentadas. Acabo não usando. Por isso que eu gostei mais dessa daqui. Indico mais. Acho que ela vai ser bem mais utilizada. Vou começar misturando essa com esse branco, só pra clarear mesmo. Dar aquela iluminada no ossinho da sobrancelha. Vou pegar esse marrom telha. Vocês que me conhecem já sabem o quanto eu amo essa cor aqui, gente. Achei bem parecida com a moca da Tracta. Ela dá uma esfareladinha, assim, mas ela é muito pigmentada. Olha isso. Tô usando muito no meu dia a dia. E tô só esfumando pra dar acabamento nessa sombra. A paletinha acabou de cair no chão e ela caiu virada pra baixo. Mas, assim, não perdi nenhuma sombra inteira, pelo menos. Só essa daqui que quebrou um pouco. Estou muito desastrada, gente. Muito desastrada. Vou pegar um pouquinho, então, desse marrom, meio quebradinho. E venho colocando no cantinho externo. Vai ser praticamente isso a maquiagem, gente. As sombras dessas paletinhas aqui, Pocket, estão mais pigmentadas do que aquelas que eu mostrei recentemente aqui da Belly Angel. Elas ganharam aí na qualidade. Eu nem tô fechando o côncavo nem nada. É mais aqui, ó, no cantinho externo mesmo, pra trazer essa profundidade. Isso é uma maquiagem simples, assim, mas bonita ao mesmo tempo, sabe? Você pode fazer pra sair, uma festa. Vou pegar a esponjinha suja de base e dar uma limpadinha aqui, ó. Sombra iluminadora. Aplico no canto interno e já puxo aqui um pouquinho aqui, ó. Nessa entradinha aqui embaixo. Pra esfumar embaixo, eu vou pegar um pouquinho desse marrom, que é o mais escuro, com aquele favorito. Eu faço assim pra tirar o excesso. Olha aqui, é muito pigmentada. Vamos finalizar com um delineado que eu escolhi, foi esse aqui da Intense, que é da Kiss New York Brasil. Gente, me impressionei muito com isso daqui. Tô usando quase todos os dias. Ele é tipo um delineador mais acessível, mais baratinho. Ultra resistente. Eu tô assim, como assim? Ele é super preto, super preto. Ele tem longa duração, promete durar até 24 horas. Já passei muitas horas com ele aí, durante esses dias, sei lá. Mais de 10 horas e ele intacto, intacto, sem manchar nada. Não veio ressecado, graças a Deus, porque o último que eu testei foi o da Belly Angel e, sei lá, ele já veio ressecado, infelizmente. Esse aqui, ele já vem no ponto certo. Nossa, eu gostei muito, sério. Muito, muito. Olha isso! Vou fazer um delineado clássico, não vou puxar gatinho. Curvex, porque não pode faltar. Escolhi duas máscaras de cílios, alongamento perfeito. Já tem bastante tempo que eu tô usando, ela já tá assim, mais ressecadinha. Então eu sempre tenho que colocar uma gotinha de diluidor também, pra ela ficar melhor. Mas essa máscara é incrível. E tem essa daqui da L'Oreal, que é nova. Assim, na verdade, ela não é muito nova. Eu abri e acabei esquecendo de usar. Ela foi super inspirada na Better Than Sex da Too Faced, só que é uma versão mais baratinha, gringa, né? O defeito dela, pra mim, é que o aplicador acumula muito produto. Então, tem que tirar mesmo, senão o seu cílio vai ficar todo empelotado. Não é isso que a gente quer. Vou aplicar esse batom. Tava fazendo uns testes aqui, gostei desse aqui, que é o Fernanda, da linha Bruna Tavares. Gente, ele é muito escuro. Eu achava que ele ia ser mais vinho, mais avermelhado. Mas ele ficou um marronzão. E a make acabou ficando naquele estilo meio anos 90. Vou mostrar rapidinho os outros batons escolhidos. Bruna, da linha Bruna Tavares também. Meu vermelho de marca nacional favorito, pra mim, ele é muito, muito, muito perfeito. Sândalo, coleção pausa para feminices. Temos o Viviane, que é mais o Thin. Escolhi esse daqui, que eu tinha recebido da Charting Portados. E eu usei pouquíssimo, gente. Eu nem mostrei aqui pra vocês. É o Gorge. É um vinho tão lindo. Muitas variações aí dos vermelhos. E os nudes. Temos o Caputino, de uma marca nova, que eu também recebi da Charting Portados, que é parceira aqui do canal, que é a Color Drain. Não conhecia, mas esse batom aqui é incrível. Um que eu tava com saudade. Rainha Vitória, da coleção Lis Branquela. Batom Mayara, linha Bruna Tavares. Sou muito apegada. Marroni, da quem disse. Sou muito apegada também. E um nude lindo, que é o Viviane. Em mim, ele fica super apagadinho, gente. Tava dando uma olhada nas hashtags. E ele não fica tão forte como em outras pessoas. E muitos nudes lindos pra março. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Me conta aqui nos comentários, se você tá fazendo penteadeira cápsula. Deixe as suas indicações aqui, sei lá, das descobertas do mês. Eu gosto muito de saber o que vocês estão curtindo também. Não esquece de se inscrever, de deixar o like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!